Olá, hoje estamos nessa casa na rua Santos Moreira. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo-tour pra vocês. A gente já entra na garagem. Garagem coberta, portãozão de entrada, toda ela em piso. Legal. Aí você tem aqui do lado direito a sala, você vai ver que a casa tem dimensões muito grandes. Olha que legal o tamanho dessa sala. Enorme, né? E detalhe, tem algumas coisas que vão ficar. Por exemplo, o proprietário não vai tirar nenhum ar-condicionado. Isso é muito legal. Tem alguns móveis que vão ficar também. Tem uma estante lá em cima que eu vou mostrar a vocês que vai ficar. Aí você tem aqui a sala, duas janelas grandes. A janela tem tela e grade de proteção. Tá bom? Aí aqui embaixo nós temos um quarto grande também com ar-condicionado. Vou mostrar aqui pra vocês. Quarto grande com ar-condicionado e ventilador. A vista é pra garagem. Aqui o banheiro. O banheiro nós temos boxe blindex, chuveiro elétrico, armário, espelho, sanitário com caixa acoplada. E vamos lá. Aqui nós temos na parte de baixo que fica a copa e cozinha. Passar aqui na copa. Armário planejado fica. Bancadinha em mármore. A cozinha aqui pra lateral. Uma pia grande em mármore. Armário em cima. Tem uma prateleira. O fogão cooktop, o proprietário falou que não vai levar, vai ficar também. E aqui tem a área de serviço no final da cozinha. Tá vendo? Com máquina de lavar abrigado ali. Tanque, armarinho. Ainda tem um espaço embaixo da escada que leva ao segundo andar. Vamos lá? Segundo andar é legal. Segundo andar o proprietário fez um espaço gourmet. Vou mostrar aqui pra vocês. Detalhe, gente. Ele reformou a casa inteira. Inteira. Elétrica, hidráulica. A casa tá novinha. Que a ideia dele era morar aqui. Só que saiu dos planos. É. Isso aqui é a parte de cima. Tem mais um quarto que eu vou mostrar pra vocês. Mas é legal porque ele fez um espaço gourmet aqui. Com pia, churrasqueira, carvão. Aqui tem um tanque aqui do lado. Um espaço muito legal. Detalhe, tudo é cercado com janelas em alumínio. Então, assim, bastante iluminação natural, né? Telhado aqui com as vigas aparentes. Olha que bacana. Também, ó. Todo ele com manta térmica. E essa estante aqui que eu falei que vai ficar. Dá pra você criar aqui uma segunda sala. E olha o tamanho dessa suíte. A suíte aqui em cima, né? E ela é realmente enorme. Se eu não me engano, ele falou que essa suíte tem 20 metros quadrados. Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas depois a gente pode corrigir. E aqui você tem também ar-condicionado split. É. Banheiro da suíte. Completo também. Pia, armário embaixo da pia. Sanitarios acoplados. X-higiênica. Boxe blindex. Chuveiro do Badu. X-eléctrica. E eu vou encerrar por aqui. Quero te convidar você que está procurando morar numa casa em Santa Rosa. Uma casa grande. Assim, claro que vocês estão vendo que tem um quarto lá embaixo, outro quarto aqui em cima. Mas pela disposição da casa, com certeza você aqui, ó. Você já faz mais um quarto. Tranquilo. Então, tem várias possibilidades que podem acontecer ainda aqui. Quero que você que tem essa mente aberta, que está procurando um imóvel bacana, pronto para morar, clica aqui embaixo. Agenda uma visita com um dos nossos corretores e vem conhecer melhor a sua casa em Santa Rosa. Eu encerro por aqui. Tchau, tchau.